Música No programa de hoje eu vou conversar com um contador de histórias, pai de três filhos, jornalista, escritor e roteirista. Ele nasceu em Brasília, mas vive aqui no Rio de Janeiro. É co-criador de programas na TV como o Profissão Repórter com Caco Barcelos e o Namoral com o jornalista Pedro Bial. É biógrafo de ícones do Espiritismo como Chico Xavier e Allan Kardec. Esses livros e outros foram adaptados e levaram bilhões de pessoas às salas de cinema. Meu convidado de hoje é Marcel Souto Maior. Prazer te receber aqui, Marcel. Muito obrigada pela sua entrevista. O prazer é meu, Potir. É um prazer estar aqui com você e com todo o público. Obrigado. Bom, Marcel, você é um jornalista que trabalhou em Brasília, depois veio para o Rio de Janeiro, trabalhava no Jornal do Brasil, num caderno dedicado à cultura. Em algum momento da sua vida você era um jovem, lá nos idos dos anos 1990, era um jovem de 25 anos, por aí, e decide escrever um livro sobre o Chico Xavier. Você não é religioso, não estudava religiões, né? E como é que isso surgiu na sua vida, assim? Bom, vou escrever um livro sobre o Chico Xavier. Olha, foi um susto para os meus colegas de redação, né? Porque eu trabalhava no caderno B, né? Do Jornal do Brasil, e aquele seria meu primeiro livro. Imagina. Então, os meus colegas ficaram assombrados. Por que eu resolvi? Porque eu tinha escrito uma matéria sobre uma peça chamada Além da Vida. Essa peça já tinha levado mais de um milhão de pessoas aos teatros. Era uma campeã de bilheteria. E aí, quando eu fui fazer a peça, eu pesquisei sobre aquele universo e eu vi que o centro daquele universo era o Chico Xavier. E quem era o Chico Xavier? Eu me lembro que eu escrevi um resuminho sobre ele, né? Botei no papel e o resuminho era o seguinte. Ele escreveu mais de 400 livros na época, vendeu mais de 30 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia, os livros não me pertencem. Eu não escrevi nada. Eles, os espíritos, escreveram. Eu li aquele resuminho e falei, como assim eles, os espíritos, escreveram? Como assim? E esse como assim foi que me despertou o interesse pelo personagem. Então, eu fui levado ao personagem por interesse jornalístico. E por um segundo motivo também. Porque eu vi que nenhum jornalista tinha escrito a biografia do Chico. Até então. Ele já tinha mais de 80 anos. Ninguém tinha escrito. E eu descobri por quê quando eu contei para os meus amigos que eu queria escrever sobre Chico. Como é que eles reagiram? Eles falavam assim, são meus amigos até hoje. Eles falavam assim, Chico Xavier? Mas não é o Chico Buarque? Não é o Chico Anísio? Não é o Chico Mendes? Não é o Chico César? Eu brinco que até o Chico Bento, do Maurício de Souza, parecia mais biografável. Mas eu não desisti. Tinha um grande preconceito, sim. Mas eu falei, eu queria descobrir como assim. E aí eu fui para Uberaba em busca dessa resposta. E aí você juntou suas malas, jovem, chegou em Uberaba com o que na bagagem? O que você já sabia do Chico? Você marcou com alguém? Você chegou de surpresa? Como é que foi essa produção do seu livro? Sabe que essa pergunta é muito boa. Sabe por quê? É engraçado. Agora que eu me lembrei do que eu levei na bagagem. Eu levei duas malas. Uma das malas, parece mentira, mas uma das malas estava lotada de livros do Chico. Era uma mala que só tinha livro. Era um monte de livro que já tinha sido psicografado por Chico. E tinha uns livretos, que eram livros, pequenas biografias que já tinham sido escritas por biógrafos de Chico. Por quê? Porque eu falei, eu vou ficar um tempo em Uberaba, vou ficar lendo tudo, fichando tudo. Então, eu fui tão apressado que, na verdade, eu fui para pesquisar sobre Chico ao mesmo tempo que eu fui ler sobre Chico. Eu fui muito rápido. Então, o meu mergulho foi muito ligeiro. Então, eu fui com essa mala de livros para mergulhar no universo de Chico e fui com uma esperança, que era uma esperança de jovem, e que era uma esperança que tinha muito a ver com uma certa ignorância. Tem uma frase que eu gosto muito, que era assim, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, o que eu achava naquele meu arrobo juvenil? Eu achava que eu ia chegar perto do Chico e eu ia falar, olha, eu sou um jornalista lá do Caderno Verde, do Jornal do Brasil, como se fosse muito chique. E eu vim aqui pedir sua autorização para escrever sua biografia e ele ia ficar assim honradíssimo, ia falar, mas é claro, senta aqui, vou te contar tudo. Muito honrado, né? E nada disso, não aconteceu nada disso. Eu cheguei lá, bati com a cara na porta, um grande círculo se fechou de proteção em torno dele, né? O Chico estava idoso, doente, tinha saído de várias crises de angina, de pneumonia, então ninguém, simplesmente ninguém abriu a porta da casa dele. E ele não ia ao centro espírita há muitos meses, não ia ao grupo espírita da prece. Então eu cheguei, além de tudo, mal informado. E aí quando eu cheguei ali, eu falei, meu Deus, a única coisa que eu fiz foi ficar de plantão na frente da porta trancada, do portão trancado. E a minha pesquisa começou por ali, eu e os outros barrados conversando. Então eu pude conversar pelo menos com os barrados que nem eu, né? Eram as mães aflitas, com perdas de filho, eram as caravanas que ainda viam de ônibus, e as pessoas ficavam orando dentro dos ônibus, na frente da casa dele, né? Então os aflitos, né? Os aflitos ainda vinham de todo o Brasil, mesmo sabendo que ele não ia ao centro, mesmo sabendo que ele não ia de casa, ainda para receber até as vibrações dele à distância. Minha apuração começou a ir como um barrado na casa de Chico. Não, aí chegando lá, né, é uma coisa até, assim, inusitada, né? Um jornalista sai do Rio de Janeiro, vai para Minas, tentar escrever um livro de um tema que ele não era muito ali conhecedor, e ele não produz nada, ele pega a malinha dele, enche de livros, se hospeda num hotel, e vai fazer um plantão na porta do entrevistado, que ele achou que seria muito fácil, né? O que você pensou naquele momento? E agora? Como é que eu vou voltar para casa sem conseguir falar com ele? O que você fez? Aí eu apelei, né, apelei. O que eu fiz? Eu, tinhoso, né, eu falei, ah, não vou voltar sem nada, não vou voltar sem nada para o Rio, não vou mesmo. Aí o que eu fiz? Eu liguei para um assistente do Chico, né, ele até se colocava como o filho adotivo do Chico, era o Vivaldo. O Vivaldo, ele morava num anexo, nos fundos da casa do Chico, uma casinha, e era ele quem datilografava todas as psicografias do Chico, organizava os escritos do Chico, e encaminhava para as editoras. E eu liguei e falei, olha, aqui é um jornalista do Rio, eu estou escrevendo um grande painel sobre espiritismo no Brasil, um painel histórico, você me receberia? Porque se eu falasse que eu queria escrever um perfil do Chico, isso ia, pelo que eu estava vendo, não ia, não ia dar certo, ninguém estava querendo que eu entrasse nesse tema, né? E aí o Vivaldo, muito atencioso, virou e falou, não, pode vir, vem aqui. E aí eu fui à noite para a casa do Vivaldo, eu me lembro da minha sensação de vitória, eu estava entrando pela porta dos fundos da casa do Chico, mas eu estava entrando no território proibido, né? Então, entrando ali no território proibido, e aí eu sentei do lado do Vivaldo, e você sabe, né, Botira, a gente às vezes usa esse truque, o que eu fiz? Eu levei minha fichinha cheia de perguntas, um bloquinho, um gravador, e aí eu começo com as perguntas mais fáceis, assim, bem, qual a quantidade de espíritas, como é que era o ritmo ali de visitas, ali na casa do Chico e tal, e aí quando eu ia entrar nas perguntas mais íntimas, né, na pauta, eu já estava conquistando a confiança do Vivaldo, toca uma campainha na casa do Vivaldo, ali no quarto, no cômodo, e aí ele vira e fala, olha, é meu pai, ele tem um interruptor do lado da cama, está muito doente, deve estar precisando da minha ajuda. E aí eu me lembro, 100%, ele, mal ele se levanta, ele está ainda na fresta da porta, que a minha mão que estava segurando a caneta, a mão direita, ela esquenta violentamente, muito, muito violentamente, só à direita, a única coisa que eu faço é tacar a caneta em cima do sofá, largo tudo lá dentro, lá em cima do sofá, corro para a porta, uma coisa que eu não faço na casa de ninguém, giro a maçaneta, saio correndo para o quintal, tinha uns lances de escada da varandinha até ao jardim, e eu fico sacudindo a mão na noite fria em Uberaba, estou sacudindo a mão, sacudindo a mão naquela noite fria, e aí o Vivaldo vem ali em cima, assim, da varandinha, olha para mim e fala, parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. O que você sentiu nessa hora? Vergonha, vergonha, uma vergonha enorme, muita vergonha, e eu me lembro que eu subia, assim, cabisbaixo, e aí eu passei por ele, eu falei, desculpa, Vivaldo, não me lembro dele ter me desculpado, eu só sei que eu passei por ele, cabisbaixo, peguei meu bloquinho, peguei meu gravador, minha caneta, aí voltei para o hotel, partiu, aí teve uma outra coisa que foi engraçada, porque eu voltei para o hotel, tinham duas camas de solteiro no hotel, não tinha celular na época, e aí eu sentei entre uma cama e outra, e eu liguei para a minha mulher jornalista na época, que também era contra o livro, eu também não gostava do tema e tal, né? E aí eu liguei e falei, olha, aconteceu uma coisa incrível, a minha mãe, eu estava, eu acho que foi porque eu contei uma mentira, e a minha mão começou a pegar fogo, e aí ela falou, Marcel, você saiu daqui ontem completamente cético, hoje a sua mão já está pegando fogo, para com isso, larga esse projeto, volta para cá. Ou seja, em 24 horas, meu marido já ficou doido, né? Já ficou doido, sai disso, né? Não, e aí você vai ao grupo do Chico, o centro espírita que ele frequentava, que ele não ia muito tempo, né? Exato. Aí, no dia, isso tudo foi muito rápido, foi muito rápido. No dia seguinte, eu vou ao grupo espírita da prece sem nenhuma esperança de que ele fosse, nenhuma, zero esperança, né? E eu chego no centro, que é um centro muito pequeno, muito simples, está lá até hoje, para quem quiser ver, visitar, continua aberto, funcionando, e aquele centro que vivia lotado, lotado, era impossível quase que entrar naquele centro, ele estava vazio, porque o Chico já não ia. Então, eu entro, sento e fico anotando as descrições para o livro. Eu não perdi a esperança de escrever o livro. Então, anotando, telhado, as plaquinhas, silêncio é prece, como é que era a atmosfera do lugar. E tinha umas oito pessoas além de mim, só. De repente, eu vejo os pescoços todos virando para a esquerda, e eu viro o pescoço, e quem está entrando? O Chico, totalmente ao quebrado mesmo, entrando, e eu olho e falo, não é possível, como é que pode isso? E aí, ele entra, se senta a dois metros de onde eu estou, e eu, Potira, isso é muito curioso, eu não tinha uma admiração especial por Chico, não tinha mesmo. Então, eu não fiquei emocionado, especialmente emocionado, eu estava muito jornalista focado em como é que eu me aproximo, como é que eu me apresento, e como é que eu consigo autorização para o livro. Era nisso que eu pensava, só. Aí eu ficava, tem que ser rápido, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser seguro, estava pensando em estratégias. E nisso, eu começo, ele começa a ler um texto do Kardec, não sei se era Evangelho, se era o Espiritismo, se era o Livro dos Espíritos, e eu começo a sentir gotas e gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa. Me lembro até hoje, ficou congelada a cena, era uma camisa branca, e eram gotas que não paravam de cair, eu olho para o teto, não tinha goteira nenhuma, eram telhas, mas não chovia, e eu me afasto até um pouco do banco, e eu demoro a acreditar e entender o que estava acontecendo. Na verdade, eram lágrimas, eram jorros, jorros, sem emoção e sem nenhuma consciência, sem soluço, sem nada, eram jorros dos meus olhos. E eu me lembro que eu fiquei, assim, muito constrangido mesmo, eu olhava para os lados, assim, enxugava as lágrimas, e falava, mas o que é isso que está acontecendo? Isso é um absurdo, porque eu não estava emocionado. Então, foi um efeito físico, que eu hoje chamo de o fenômeno das lágrimas inexplicáveis, né? Então, foi a primeira aproximação com o Chico, foi essa. E aí você chegou a falar com ele? Foi, aí foi que eu consegui, né? Foi assim, essa também foi uma aproximação muito curiosa, porque terminou, eu me aproximei do Chico muito fácil, não tinha ninguém, e aí eu cheguei e fui bem objetivo. Cheguei e falei, Chico, eu sou um jornalista lá do Rio de Janeiro, meu nome é Marcel, e eu vim aqui pedir sua autorização para escrever a sua biografia. Aí ele olhou para mim e deu uma resposta mineiríssima, muito mineira. Ele virou e falou, só Deus autoriza. Sim. Aí eu ouvi aquilo, falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Aí eu olhei e falei, dei uma resposta bem carioca. Eu falei assim, e Deus autoriza? Aí ele olhou para o céu com aquela paciência de Chico Xavier infinita, né? Aí ele olhou para o céu com aquela paciência infinita, abriu um pedacinho de sorriso, aí falou, Deus autoriza. Fala com os meus amigos, fala com a minha família, eu falo por último, porque eu estou doente. Aí eu fui e falei com mais de 100 pessoas, né, desde então. E você, para escrever o livro, você teve contato com ele quantas vezes? Contatos mais longos, eu tive três vezes, que foram conversas mais longas. Mas eu assisti, depois ele começou a voltar para o centro, e aí eu pude testemunhar psicografias dele, tive a sorte de testemunhar, mesmo ele idoso, e atendimentos dele, conversas com as pessoas. Testemunhar aquela cena que eu já tinha lido em alguns livros, mas eu testemunhei dele, as pessoas beijando a mão dele, e ele beijando as mãos de volta, por exemplo, que era uma coisa muito impressionante de você ver, e era real. Todo mundo que beijava a mão dele, ele pegava de volta e beijava. Aquele afeto ilimitado que ele tinha. Era um olhar de muito amor, um amor muito acima, muito além de qualquer doutrina. Tanto que eu vi em uma sessão, por exemplo, um padre, paramentado de padre. Eu vi em outra sessão uma freira, vestida de freira. Por quê? Porque ele tinha esse discurso cristão, e ele falava, olha, o berço do espiritismo é o cristianismo, é o catolicismo. Então, ele conseguiu, ao longo da vida, da trajetória dele, ir unindo todas as religiões. Ele foi desarmando várias tensões religiosas. Então, ali você sentia as religiões unidas, por quê? Pelo amor, que é uma coisa que tem uma frase dele que, se a pessoa for no YouTube, vai encontrar. Ele fala, se eu pudesse, se eu tivesse algum poder, eu mandaria pintar na fachada de todas as casas, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que era a frase poderosa que ele defende. Num tempo que hoje, muita gente fala que a legítima defesa é armar, armai-vos, ele era do amor. Então, isso uniu muita gente. E nesses encontros que você teve com o Chico mais próximo, você lembra de alguma coisa que te emocionou? Porque aí você já começou a ver um outro Chico, um Chico mais ali na intimidade, você assistiu algumas psicografias, viu a emoção das pessoas em torno dele. O que você foi sentindo nesse convívio com ele? O que eu via, eu acho que esse, a empatia dele, primeiro que ele tinha uma escuta muito precisa, uma escuta muito intensa. Então, por exemplo, como ele abraçava as mães enlutadas, essa dor imensa, maior, gigantesca da perda de um filho, ele, muitas vezes, o que ele fazia? Ele não chegava para essa mãe e falava, olha, seja forte, a vida continua. Muitas vezes, o que ele fazia era abraçar essa mãe e chorar com ela, chorar em silêncio. E ele falava para os amigos, a dor dessas mães me atravessa o coração. Então, eu pude ver o Chico abraçar uma mãe e chorar com ela mesmo, sabe? Com profundo, com profunda ligação, profunda conexão. Esse Chico empático, ele era muito impressionante, muito forte, essa conexão dele. Então, eu acho que isso era muito marcante. Quando ele te olhava, ele olhava verdadeiramente. Quando ele te ouvia, ele ouvia verdadeiramente. Ele não estava pela metade nas conexões que ele fazia. Então, isso é muito profundo. Principalmente, hoje, quando a gente vê tantas relações superficiais, ou tanta gente que só quer falar de si mesma, ou que está só voltada para o próprio umbigo, o Chico não. Ele estava verdadeiramente, intensamente voltado para o outro. E, ao mesmo tempo, verdadeiramente, intensamente, dedicado a uma melhoria constante de si mesmo. Ele fazia esses dois movimentos constantemente. Agora, uma das coisas que você fala no seu livro é que o Chico te contou que ele aprendeu a viver com o necessário. Você conseguiu entender isso na hora? Como é que você processou essa informação? Demorei anos para entender isso. Na verdade, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela nem me tocou direito. Ele falou, graças a Deus, aprendi a viver apenas com o necessário. Então, eu era muito jovem para entender isso. E eu estava naquele ritmo da primeira fase da vida, em que a gente vai trabalhando loucamente para conquistar tudo que for possível conquistar. Então, vamos lá, vamos à luta, vamos agarrar todas as oportunidades. Precisa ter pressa, é agora ou nunca. E, muitas vezes, o que acontece? Você vai agarrando oportunidades que nem são oportunidades, na verdade. Ou você vai dizendo sim a projetos que não são nem um pouco interessantes, ou que te levam a uma perda de energia, ou uma perda de tempo para nada, e que te afastam de pessoas que não deveriam ter sido afastadas, ou que te afastam de projetos que esses sim deveriam ter tido uma atenção sua. Então, só com a maturidade, na verdade, foi que essa frase ganhou peso e ganhou significado que essa frase deveria ter. Tanto que é uma frase que, muitas vezes, eu repito em palestras, que eu faço menos hoje, ou que eu repito em entrevistas, até para que pessoas mais jovens do que eu tenham tempo de olhar e falar assim, será que isso é necessário de verdade para mim? Será que isso é uma urgência? Às vezes, você está correndo atrás de uma urgência que nem necessária é. Ela não é nada, muito menos uma urgência, e você está jogando o que existe de mais valioso e precioso na sua vida, que é o tempo fora. Tempo fora. Então, o Chico, eu digo, hoje eu vejo o Chico, eu chamo ele de sábio mineiro, mais do que de médium mineiro, o sábio mineiro. Ele é uma mistura de mestre zen e de filósofo estoico para mim. Ele é um mestre da disciplina e é um mestre dessa sabedoria de administrar o tempo, que é um... rara. E numa dessas palestras, você disse que não faz mais tantas agora, mas na época você fez várias para divulgar o livro. Eu li que você fez uma em Brasília, estava em um lugar muito quente, poucas pessoas, um barulho, e no final uma moça vem falar com você e te surpreende, né? Falar do seu livro, né? Queria que você contasse isso e o ânimo que te deu. É. É, Potir, essa foi a minha história mais marcante, assim, né? Eu digo, eu tive livros adaptados para o cinema, como você falou, meu livro ficou em lista de mais vendidos, talvez, durante muito tempo, mas essa é a história mais marcante de todas. Por quê? Porque, realmente, foi um evento, um fiasco, na verdade, fiquei com calor danado, eu dentro desse container, pegando fogo, fazendo uma palestra para dez pessoas, enquanto eu falava, um show de pagode acontecia lá do lado de fora, eu tinha que gritar no microfone, um desastre. e aí eu estava naquele desastre, terminou o desastre, chega essa jovem, muito humilde, do lado de uma amiga, também muito simples, e ela vira para mim e fala, olha, Marcel, eu vim lá de Itaguatinga, ela é muito tímida, é cidade satélite aqui de Brasília, para dizer o seguinte, eu ia me matar, li seu livro e desisti, e vim aqui te agradecer. eu fiquei pássimo, eu era muito jovem, e eu fiquei sem saber o que falar direito, eu só agradeci, e aí depois eu passei uns dias pensando naquilo, e eu pensei no seguinte, o que salvou a vida daquela moça não foi meu livro, foi a trajetória do Chico, porque a trajetória dele, de tanta luta, tanta coragem, tanta doação, tanto amor à vida e ao tempo de vida dele, fez aquela moça colocar as dores dela em outro lugar, sabe, então, ela olhou e falou assim, gente, esse homem, ele se dedicou tanto ao tempo que foi dado a ele na vida, ele trabalhou tanto pelo outro, será que, será que eu não posso ir além, será que eu tenho o direito de fazer isso com a minha vida, então, a trajetória dele, o Chico salvou a vida dela, e aí isso depois me fez pensar, quantas vidas o Chico salvou e transformou, e continua salvando e transformando. Bom, Marcel, eu vou pedir um minutinho para você, para a gente fazer um intervalo, e a gente continua falando sobre seus livros, seu trabalho, no próximo bloco, tá, um minutinho só. Tá bom, até já. A gente volta já com o programa Perfil. Tchau. 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 Tchau.